Seu time de fazer o seu trabalho E o seu time de fazer o seu trabalho E eu vou te dar a minha mão 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 Aí você vai trabalhar Boa, boa, boa Agora é a hora de fazer as pegadas certinhas Vou de novo Volta, solta a pegada Vai fazer de novo Ele já está tirando o McLeap dele Já está tirando o McLeap Já está tirando o McLeap Vem, Depp Não, 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 Depp Recorne Vamos, vamos, vamos Ele não está tentando esse jogo Continua No panache, Luis Junta com a perna para cá Com a outra também Com a outra também Com a outra também Com a outra também Com a outra Com a outra Com a outra Com a outra Nice, Luis Pressure still Vamos, vamos, vamos Depp Depp Norma Too much Mas look But Luis Looks like He has A very good balance soil He's trying to Pastse Strike Derrick Pass-Kart Now,ė Atектив Vou pegar, vou pegar. Boa! Olha agora! Isso! Bora, 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 bora! Isso aí! É aí! É boa! Não deixa passar! Não deixa passar! Não deixa passar! Não deixa passar! Segura aí! Segura aí! Segura um pouco! Isso aí! Não deixa passar! Não vai deixar passar! Bora! Então, eu acho que a flexibilidade... Ele é um grande favor da guarda. Muito bem! A flexibilidade... O meu braço... O meu braço... E aí você vai! Olha o Luiz! Ele está indo para o armbar. Agora ele tem o armbar. Parece que ele está na... Ele está indo... Eu acho que ele deve olhar para os braços... Para o armbar... Para o armbar... Muito bom defensor! Muito bom! Ele está indo para o armbar. E agora... Vamos ver... Luiz é guarda! Vamos ver como ele vai jogar guarda! Eu não acho que... Não! Esses filhos parecem... Eles são realmente focados... Realmente focados... Realmente focados... Realmente focados em seus treinamentos... Eles são pedidos... Para o armbar... Agora eles estão procurando... Um passo para o armbar... Um passo para o armbar... Ele tem muito bom grip... Ele tem muito bom grip... Ele tem muito forte... Se esses caras... O que nível... O que nível é o armbar? O que nível é o armbar? O que nível é o armbar? Isso é um tipo de técnico? Porque... Mesmo que não há pontos aqui... É muito importante... Que você jogar... O jogo de pontos... Você sabe? Os pontos... Nós colocamos em play... Aqui... Vamos começar... O refeiro... Fletcher... Vai começar a luta no meio... Grande Fletcher... É... Use... Vamos começar... É... Vamos começar... Vamos começar... Você pode ver... Um treinador em português... Muito surpreendente... Agora... Vamos ao trigo... Deixa ele gastar força... Deixa ele gastar força... Deixa ele gastar força... Deixa ele gastar... Pessoal... Olha... Olha... O que é poder... Meu amigo! Olha... Eles vêm aqui para ganhar, eles querem lutar. Nós conseguimos ver o aspecto completo de todo o jogo. Você vê o top position, o bottom position, você vê um cara louco, um domínio top position. E são 8 minutos, geralmente uma luta como esse, se eles vão para um torneio, como o Open Inglês. O Open Inglês é um 4 minutos, 3 minutos, dependendo da idade. Aqui é um 8 minutos, em frente de seus pais, com todos os olhos no eles. Como o Luiz, ele tem uma Kimura. Ele está indo para o armbar. Passa o guarda, ele está indo para o armbar. 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 Ele tem essa defensa de brava na frente. Você sabe o que eu digo? Onde você colocou os brava na frente de brava na frente. Ele está indo para o armbar. Ele é muito difícil. Ele está funcionando. Ele está funcionando. Ele está funcionando. Ele está funcionando. Ele está subindo a sua base. Ele está funcionando. Ele parece que... Oh, é. Foi um pouco de um... Inverted Donkey Guard. Derek colocando muito peso. Eles são facilmente reversados pelo Luiz. Muito impressionado pelo Luiz. Ele é tão calmo. Ele é tão calmo. Ele é calmo. Ele sabe o que tem que fazer. Ele escuta as coisas. E o coach... Eu ouvi ele em português dizendo... Você está cansado, mas você tem que continuar a lutar. Muito bom advogado pelo Luiz. Parece que ele tem um braço. Mas eu não acho que... Ele não está utilizando para a frente. Ele não está utilizando o braço. Ele não está utilizando o braço. Ele é um braço. Ele é um braço. Ele é um braço. Ele é um braço. Eu já imagino com esse. Jogos jogadores está neutro. Ele era um braço por húKEs. Não tem grande腿? Mas, como você disse, muita flexibilidade com esses juízes. Ela está na frente nervosa. Se İll entraram com o valor do Rio RAWDS. Não tenham vigности. Vai lá nave. Você se adiciona até essa posição, Jack? Se você era um partido? Isso será um trottinho. Eu acho que, no final do dia, eles são filhos, e eles têm muito delicado. Eles são muito rápidos, mas eles não querem se mexer muito assim como criança, em meu opinião. Parece que eles têm mais 45 segundos. E, para ser honesto, eu me sinto um pouco preocupado com esses filhos. Meio. Isso é hurting meu nome. Isso é hurting meu nome, mas eu tenho certeza que ele é muito flexível. O refeiro está mencionando os 30 segundos. Eu acho que Luiz, que ele não tem mais pressão, onde ele está tentando mais pressão. O que ele está tentando virar. Ele tem que ficar calmo. Eles parecem exaustos. Eu estou vendo esse jogo. Esse jogo parece que vai ser um jogo. Kom, olha pra você! Wow, malu� trauma. Mas ele está fazendo tudo. Ele está sempre mais robusta. Eu acho que ele está. Esse jogo está ficouando. Obrigado.